Guta Stresser, a Bebel de A Grande Família, diz que espera até hoje por desculpas de Pedro Cardoso. Entenda tudo nesse vídeo. Antes da notícia, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. A atriz Guta Stresser, consagrada por viver a personagem Bebel em A Grande Família, comentou seu desentendimento com Pedro Cardoso, ator que interpretava Agostinho Carrara para a romântica da Curitibana na série. Em entrevista ao programa sensacional da RedeTV, que foi ao ar na noite de ontem, Guta explicou que a briga aconteceu em 2012 nos bastidores e teve início após ela se recusar a regravar uma cena. Abre aspas, Já o Pedro disse algo como, A atriz afirmou que o clima entre os dois não melhorou. Logo em seguida foi péssimo, eu ensaiava sem olhar para ele, aí no gravando eu fazia, mas os autores foram muito legais, escreveram uma separação para eles, e aí teve toda uma história da gente se separar. Eu não tenho mágoa, mas eu acho que me prejudicou. Para começar, foi muito maior do que precisava. Imagina falarem, Você não é nada, só existe porque eu existo. Em alto e bom tom, para todo mundo ouvir. Ele me acusou de coisas que eu considero em verdades injustas. Eu estou esperando o pedido de perdão até hoje. Hoje em dia, para trabalhar com ele, só ganhando o dobro. Imagina chegarem para você e falarem, Não, você não é nada, você é uma escada, você não sei o que, você só existe porque eu existo. Sabe assim? Eu também me atrasada. Brigam por qualquer razão. Mas acabam pedindo perdão, coisa que estou esperando até hoje. Então é isso, o que vocês acharam dessa treta? Vocês sabiam que eles eram brigados? Quem que você acha que está certo? Ele ou ela? Diz aí sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe seu like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus